Olá tudo bem gente então hoje eu vou mostrar pra vocês aqui as conexões de áudio e vídeo dessa tv e já vou adiantando que ela não oferece grande coisa não em essa tv é bem limitada em vários aspectos hoje vão me deter aqui nas conexões porque o pessoal sempre procura antes de comprar se é que alguém vai comprar essa tv para saber que tipo de saída ela tem então se você quer ligar um som externo e já vai sabendo que vai ter dificuldade ok ela possui essas conexões muito simples aqui que são essas saídinhas rca aqui ó que acredito que sirvam somente para áudio e vídeo porque eu tentei ligar um som externo e não consegui e além disso ela possui as duas saídas hdmi a entrada de rede e duas entradas usb então tem um vídeo aí que eu vou deixar na playlist também se você quiser ver da gambiarra que eu precisei fazer pra mim ligar ela ok isso aqui são coisas básicas que todas as tvs têm então é isso gente as conexões dela não oferecem muita coisa tem opção de você mexer nela abrir puxar as saídas para fora que nem eu fiz vou deixar no vídeo na playlist e é isso pessoal não tem muito que fazer valeu um grande abraço a todos e até a próxima tchau e aí e aí